A equipe de jornalismo do Super Canal foi procurada por moradores da Praça Santa Luzia no bairro Anápolis. Um buraco tem tirado a tranquilidade daquela comunidade. E segundo os moradores, a prefeitura já foi alertada, comunicada e solicitada. Mas até o momento nada foi feito. Ruas sem bocas, de lobo, mais chuva. O resultado não poderia ser diferente. Lama, prejuízos, destruição e riscos. Nas poucas horas de chuva da última terça-feira, o cenário, que já era alarmante, se agravou. Esta árvore caiu. Prova de que o barranco está cedendo e esta cratera aumentando. A enxurrada está demais, o barranco aqui está só caindo, só caindo. Então eu estou sendo prejudicada, né? E água para todo lado. Não tem boco de lobo, não tem nada. Dos enriquecedores deixou. Precisa de arrumar esse negócio aqui e botar uma boca de lobo para nós aqui. Onde tem água, onde a água ir. Inclusive, a água foi tanta ontem que entrou até dentro do meu quintal ali, ó. Queria que o secretário de obra vim ficar, olhasse, vim com o vereador, olhasse, fazer um planejamento aqui. Para melhorar a situação. A situação está ficando cada dia mais pior. Os moradores da Praça Santa Luzia, no bairro Anápolis, já procuraram os órgãos e autoridades responsáveis por diversas vezes. Mas a rua continua sem escoamento para as águas. A terra desta cratera cedendo e as crianças brincando à beira do barranco perigoso. Esse problema aqui já tem muito tempo, já tem muitos anos. Inclusive, o Serginho, secretário de obra, esteve aqui, olhou, tem uma olhada nesse problema aqui. Vários vereadores, entendeu? Inclusive, o Ronil esteve aqui pessoalmente. E com esse problema, com essa chuva agora, se for se agravando, vai complicar as casas aqui e até mesmo a rua. Entendeu? Que está desmoronando. Então, a gente precisa urgentemente que o nosso secretário, entendeu? O nosso prefeito. Enfim, todos da prefeitura que vêm cá, olhem com carinho isso aqui. Inclusive, o pessoal da Defesa Civil. Para resolver esse problema. Porque esse problema aqui não é brinquedo, é super grave isso aqui. Vai afetar as casas, entendeu? Vai afetar as ruas. Então, é uma situação caótica. A gente precisa urgentemente de uma decisão deles e de uma solução para esse problema. De acordo com o senhor José Carlos, o ideal seria a colocação de bueiros e manilhas no local para que a água tivesse por onde sair e uma cerca nas margens da via para evitar acidentes. Teria que fazer, pelo menos, uma cerca para a contenção das crianças para não ficar brincando nesse barranco aqui. Entendeu? E um jeito de arborizar aqui embaixo para segurar a água de chuva para não infiltrar muito na terra. Porque a terra, estando sensível, ela vai descer mesmo. Vai escoar lá para baixo. Não vai trazer problema mais que para cima, mas lá para baixo também. Igual para o grande centro. Entendeu? Então, teríamos que o quê? Fazer a boca de lodo, fazer uma cerca de contenção para nenhuma criança ficar brincando nesse terreno baldio aqui para baixo. Em frente à casa de Dona Márcia, um quebra-molas faz com que a água acumule e forme uma poça. Ambiente que agrada as crianças, mas que traz inúmeros riscos à saúde. Eles fizeram quebra-molas em cima do asfalto e o quebra-molas tem poçando água. Aí é o lugar do meninado brincar, depois que termina a chuva, né? Que passa a chuva e esse que brincando, né? Traz a febre, doença para as casas, para as crianças, né? E o negócio desse barranco aí também, ó. Tem muita criança aqui, já caiu animal. Aí se cair uma criança aí, aí vai complicar mais ainda. Aí nós queremos que eles tomamos previdência e vem para nós. Neste ponto, a água que escoa de diversos trechos desce com tanta força que além de invadir as casas, quase derruba o padrão de luz. A gente fica com medo, o padrão de luz cair, né? Às vezes pode cair, às vezes à noite, né? A gente temor sem ver. Porque a água, que se ela saísse tudo para cá, mas ela cai, né? A maioria ela passa aqui nesse lugar, cá, né? Cai, né? Parece até um rio. Reclamações, pedidos, cobranças, apelos, direitos que não estão sendo levados a sério, nem em consideração. Que o nosso voto praticamente não está valendo para nada para eles. Então, quer dizer que daqui a dois anos, vão vir aqui buscar novamente os nossos votos. E o que nós vamos fazer para eles? Vamos falar com eles o seguinte, resolve a nossa situação que nós vamos resolver as suas. Que não é só ganhar não, gente. Vai ganhar para quê? Vai ganhar para depois ficar ganhando o salário deles, ficar no bem bom morando no centro da cidade e nós morando em área de risco? Procurei o secretário, procurei uns três vereadores e ficou tudo a mesma coisa. Porque eles falaram que ia vir arranjar e até hoje não arrumou nada. Aqui tem muita coisa que precisamos arrumar. Porque na hora de pedir voto, aí você impede, a gente vota com eles com carinho.